Fala Carlão, Etanol Summit 2019, chegou uma turma da pesada aqui, uma turma das Big Four, é isso? KPMG, aqui do meu lado tá o José Carozelli, ele tá só sabe quanto tempo? 32 anos, é isso mesmo? 32 anos. Não é à toa que eles são sócios do negócio, né gente? 32 anos, sem advogado, né? Advogado, contador e administrador. Outro dia ele tava numa palestra com o Ricardo Amorim e ele falou que advogado é a profissão do Brasil, viu? Advogado vai ter campo muito tempo ainda no Brasil, né? Se Deus quiser. E aqui do meu lado tá o Kleber de Paulo, o Kleber de Paulo é o seguinte, ele é engenheiro agrônomo formado lá na Exalc de Piracicaba, quero mandar um abraço lá pro RG, pra turma toda. Como é que é o seu nome lá em Piracicaba? Não, lá em Piracicaba não é meu nome, aliás meu nome é Lerdo. É, o nome dele é Lerdo, ele é o Lerdo. Meu apelido é Kleber. E ele tem o apelido de Kleber de Paulo, então o sobrenome dele é Lerdo. Ó, de Lerdo ele não tem nada, né? É o único engenheiro agrônomo sócio da KPMG. É isso mesmo? É isso aí. Rapaz, o que que faz o engenheiro agrônomo lá na KPMG? Olha, a KPMG, ela gosta de estar presente, ela gosta de ouvir, entender os nossos clientes, né? E nada melhor do que ter alguém da área específico que conheça o métier, esteja presente e tenha experiência. Então esse é o objetivo da KPMG, de trazer pra participar da equipe também. Quanto tempo? Na KPMG? Um ano. Um ano? Um ano, sou novo. E quanto tempo de Exalc lá, que você dá aqui, de turma de qual? Esse ano eu faço 25. 25 anos, um ano de KPMG, mas vem cá, então é o seguinte, o povo agora ficou, como é que fala assim, ó, o caboclo aqui, 32 anos de KPMG. Por que que vocês foram buscar esse engenheiro agrônomo lá, hein, rapaz? Pela diversidade, né, do negócio da KPMG no mercado, então a gente precisa de um engenheiro agrônomo também, isso faz necessário pra atividade. Mas você não precisa de um engenheiro agrônomo, você precisa de do engenheiro agrônomo, né? É, exatamente. E aí foi buscar o Kleber. O Kleber, me fala o seguinte, agora o povo quer saber o seguinte, você só tem um ano de KPMG, eu quero saber o seguinte, por onde você andou nesses 25 anos aí? Meu amigo, eu acho que eu sou um milênio meio fora da curva. Aqui no Brasil eu já morei no Rio Grande do Sul, morei em São Paulo, morei em Minas Gerais, morei no Espírito Santo. Fora do Brasil eu já morei na Califórnia, já morei em Nova York e já viajei bastante. Rapaz, e qual que é essa experiência pra ter tanto lugar assim? Você trabalhou em que área? Eu já trabalhei, comecei com a parte de adubos, na adubos trevo, trabalhei na Monsanto, né, defensivos, trabalhei com comércio de flores e plantas, a cooperativa Velho e Olambra, trabalhei com consultoria em marketing, em advisory. Fora do Brasil eu cuidei de um grupo holandês também com flores e plantas e aqui no Brasil eu já fui um dos sócios da Olambela, que é um atacado de flores e plantas. Então eu desenvolvi boa parte da minha experiência com o atacado de flores e plantas e o cooperativismo em Olambra. Pois é, e Olambra tem a Ortitec aí no final do mês, provavelmente o Fala Garlão vai estar lá um dia. Ô queridos, obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Show de bola, obrigado, meu querido Kleber. Você viu que não doeu nada o Fala Garlão? Tudo em cima. Vamos mandar um abraço lá pro... Vamos mandar um abraço pro... Dois engenheiros agrônicos, pro Emerson Moura e pro meu amigo RG. Conhece essa turma, não? Emerson Moura, perverso, e RG André Dias. É isso aí, esse Fala Garlão com esses dois feras da KPMG vai ficando por aqui.